A vida desta mulher parou de um ano pra cá. Eu até disse pra vó da Ariane no dia, que eu tava morrendo ali. E tava mesmo, porque teve muita gente que chegou em mim e falou assim, ó, com o tempo vai passando. Não passa. Cada tempo vai, cada época vai sofrendo mais, sabe? Não tem um dia que eu não lembro da minha filha. Não tem um dia. Todo dia, sabe que é todo dia, ó. Chorar e pedir a Deus pra ver se ameniza. Deus ameniza e dá força, mas é muito, é muito. Ela é mãe da jovem Ariane Bárbara, que desapareceu no dia 24 de agosto do ano passado e foi encontrada morta no setor Jaó, uma semana depois. A garota foi vítima de uma emboscada armada por quatro jovens, três meninas e um rapaz, que se diziam amigos, e que a convidaram naquela noite para tomar um lanche. Ariane foi morta com golpes de faca dentro de um carro em movimento pelas ruas de Goiânia e com uma música alta tocando, conforme o que havia sido planejado pelo grupo. De acordo com as investigações sobre o fato, o crime foi cometido para que uma das amigas de Ariane testasse se era psicopata. A ideia era saber se a jovem sentiria remorso ou não após a morte da outra. O crime chocou Goiás e o Brasil. Eu conversei com um dos assassinos, a Freya. Ele estava mais, ele estava mais gente lá dos acusados, sabe? E conversando comigo, eu estou conversando com você aqui. Ela olhou para mim, não, tia, eu vou ajudar a senhora a procurar sua filha. Desse jeito. Como eu estava transtornada e não percebi nada de, assim, alguma coisa diferente, entendeu? Não percebi. E aí, depois que eu fui descobrir dos assassinos. Uma das assassinas, inclusive a menor de idade, ela te mandou mensagem, né? Quando você enterrou a Ariane. O que ela falou para você? Ela me pediu perdão e me contou como que aconteceu, né? Tinha quebrado o pescoço da Ariane. E que tinha feito isso, que ela não era ocupada. Ela só estava no carro, só ela não fez nada, tia. Eu não fiz nada, tia. E, assim, com um ar de ironia, sabe? E aí eu peguei, tomei as providências e no outro dia ela foi colhida, né? Os contatos e os dados de Ariane ficaram expostos, em razão dos dias de procura pela filha. Qualquer informação era bem-vinda naquela época. Da mesma forma que a cabeleireira recebeu inúmeras mensagens de condolência e apoio, desde a notícia da morte da filha, ela passou a receber também mensagens intimidadoras e outras de conteúdo totalmente inadequado, desrespeito. Recebeu mensagens boas, muitas mensagens, mas também muitas mensagens negativas. Tipo, falando para mim perdoar eles, que eles não é culpado, que eles, que tinha, o demônio estava usando eles, esse tipo de coisa, entendeu? Outros mandam, falam para mim, assim, que tem foto da minha filha morta. Outros, é, não, não fica assim, não. É, eles vão pagar esse tipo de coisa, sabe essas mensagens? Aí eu vou e bloqueio ou ignoro. Agora, aqui na casa dela, tudo lembra a Ariane. Aqui tem algumas gravuras feitas com base na foto dela. Ali no porta-retrato, fotos dela. A Ariane era filha única da Eliana. Aqui, um banner com a foto dela. A Ariane era uma menina pequenininha, baixinha, um metro e cinquenta e pouco, magrinha, dezoito anos. Ia fazer dezenove em dezembro de 2021. Eles pegaram ela lá, no Lago das Rosas, falaram que ia sair para lanchar, dar uma volta, aquilo tudo. Ela não podia desconfiar de que aquilo, aquele momento ali, instantes depois, seria o fim da vida dela. Ela conheceu a maldade humana, a psicopatia, a escória do que há na humanidade da pior forma. Ela, magrinha, não pôde nem se defender. Eles, na maldade, acabaram com a vida dela e abandonaram ela ali mesmo. E o pior, durante a semana mais terrível que a mãe dela passou, eles até se ofereceram, falando que ia ajudar a encontrar ela. Tudo dentro de uma psicopatia, de uma morbidade terrível. Hoje, aqui na casa da Ariane, o quarto dela, a porta está até fechada, inclusive, está do jeito que ela deixou. A mãe dela, inclusive, não entra lá dentro também. Uma pessoa que ajuda ela aqui, que arruma aqui, dá uma limpada e tudo. Mas a mãe não consegue entrar lá dentro. Aqui, no banheiro que ela usava, os cremes, tudo, do jeito que ela deixou, até o perfume dela, do jeito que ela deixou, está lá. Para essa mulher, para a mãe dela, a vida parou naquele dia. Tchau. Tchau.